Vamos lá, vamos lá que o Pires já tá trazendo um presente pra vocês aí, cabra Bom dia, bom dia Vitor Hugo Elite ali colocando ração no barril Preparando a caçada da missão da Lara Francese mais de tarde, né? E o Luan sentando o sarrafo nos coitados dos bichos ali com o recuvão amarelo Vamos lá, vamos lá Vitor Hugo, vamos lá que o Pires diz que é gaiada dá com pau, moço É gaiada pra mais de metro, ó Vamos aí galera, vamos aí mais um high score aí Na verdade é um não típico Eu não sei se a galera da live vai querer ver esse não típico na sessão dos nossos não típicos Mas é o não típico do companheiro Pires Dá depois de nós separar o vídeo, beleza Pires? Tá ligado que nós é bruto, nós separa e coloca lá Viado não típico do companheiro Pires Ah moleque Vamos ver o retrato do bicho, rapaz Que sonho os tambores O bicho está perto, 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 perto Ô Pires, conta pra essa galera que é seu primeiro não típico Ele tinha prometido já se achar o não típico É mesmo, né? É o primeiro mesmo, ó Eu tinha prometido já pro Pires encontrasse o não típico Que eu cedia pra ele abater Porque o companheiro Pires falou que ainda não tinha encontrado um bicho desses Mas é aquilo, né Pires? Vai caçando que o resultado vem, ó Rastro aqui do viado até 100kg Calda branca, né? A maior incidência de não típico aí fica por conta dos calda branca, né? Vocês vão ver que a gente encontra aí Pires, eu vou pegar uma arma Que é pra eu não correr o risco de eu clicar no teu viado Olha, rapaz E tem gaiada a dar com pau, moço Caramba, Pires Ó, aquele parabéns, meu É... Coleta o bicho e ergue a cabeça dele, né? Aí tu segura a pose um pouco Meus parabéns antes de mais nada Só pra tu erguer a cabeça dele pra eu mostrar pra galera 292, muito, muito, muito perto aí dos 300 Ergue a cabeça dele, Pires Aí eu já paro ali pra você tirar a foto Fazendo favor Aperta espaço aí Isso Cata a cabeça dele e levanta É só clicar com o mouse que você consegue movimentar o bicho Mas sem dúvida, cara É um belo animal Relaxa, moço Ó, então tu tá com dúvidas aí Eu já tô pronto Tira a foto aí Que depois eu pego a foto lá Com a galera ali E... E tira Se tu tá tendo dificuldade de movimentar Não... Aí, aí, isso Aí, garoto Parou Deixa aí, deixa aí Olha o tamanho da galhada desse bicho, galera Dá uma espiada, Elson O bicho tem ponta a dar com pau E percebe-se que a galhada do lado direito é um pouco maior Um pouco mais desenvolvida, né Ela tem umas pontas mais altas ali Que a do... Do lado esquerdo do animal, né Direito do vídeo aí de vocês Mas, cara Parabéns aí, Pires Ó Aqui eu acho que já dá uma boa print Pra gente fazer uma capa Tira essa arma E print Pronto, Pires Eu tô pronto pra sair no retrato aí É... E parabéns mais uma vez, moleque Mandou super bem Mandou super bem aí Pode salvar Empalhar É... Tudo que tem direito Opa, opa Ficar do outro lado do Pires Beleza Que tá bom E aí os ajustes aí Muito show, cara Parabéns, Pires Se quiser eu coloco no canal ali Opa, desculpa aí Achei que tu já tinha tirado a foto Se quiser Se quiser eu... Eu posto o vídeo no canal Na série de não típicos Beleza Se não quiser Nós deixa só a foto aí Na comunidade pra galera Mas não tenha dúvida, cara É um belo de um troféu E como você disse É da casa dos 300 mesmo Bicho de 292 Muito próximo dos 300 Bela galhada Aí, moleque Parabéns, companheiro A gente caça pelos melhores Né? E isso aí é um dos melhores Da região Pode pôr Beleza então, Pires Me lembra que depois eu vou Tirar a parte do vídeo aqui, né? Parabéns à galera da comunidade Por poder É... Poder apreciar mais um Não típico aí, ó Ele abateu aí, ó Nove e pouco da manhã Ali de cima da torre Caçadinha iniciada aí Eu vou lá pros ursos, Pires Eu vou caçar naquela região, tá? Eu vou seguir da casa Pelo outro lado da estrada lá Tu pode seguir a rota do navio Eu vou seguir mais pela direita ali Também vou se recomendar aí Dez armas pro cara Que chegou agora no jogo Comprar Deixa ele experimentar As mais potentes Aí ele ter, né? Uma abrangência ali De todas as espécies Depois ele vai, né? Fez ali 100 abates 200 abates com califes Ah, eu tenho um dinheirinho aqui Eu quero experimentar outro calibre, né? Vai comprando É, como é que você fez? Eu fiz assim Gostei de você ter me dado essa dica antes E eu comprei Botei aí Um passeio dos 400 abates aí Na sua presença Aí eu fui revezão Ficatelinha uns quarenta Botei uns abates na bicha também Fique revezão Ficatelinha uns quarenta 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 Jogos juntos Rudo de mata Faz rincão Ajuda um Trabalho ajudado E assim vai ficar É Eu estou com o desgramento De um caldo da branca Marcando até cem quilos Que o filho da água rodeou A montanha aqui Não cruzou o rio E o Elcio está avisando Que a nove Nove por sessenta e quatro Deve ser a nove ponto três Ali Ela é uma trinta R Com outro nome Um usa A nomenclatura em polegadas E o outro em milímetros Mas eu não acredito Que esse caldo da branca Voltou não Ah fio de quenga Empurrei o bicho pra cá Atirando nos ursos ali Pois ele rodeou a montanha Voltou e passou por mim Não tem pista dele aqui Que ele cruzou Mas eu tenho que dar a volta Que eu tenho uns disparos ali Pra conferir naquela região O que diferencia ela É o desempenho E reconstrução A construção dos modelos Opa Não está errado não Tem raça do bicho ali Tem chance de eu catar ele Na saia Achei o filho de uma égua Está bem ali Bicho ligeiro da porco Está parecendo aquele porco lá Que nós derrubamos lá Marcelo O porco correu Com um lado Junto com os outros Tudo Pires Ô Pires Dá de nós derrubar dois Não típicos Numa caçada Pires Eu falei Pato O bicho Tinha uma gaiada Meia graúda Galera da live Vocês estão contando Aí Tá Elcio Está testemunhando Deixa eu mostrar O viado direito Que é para os cabas Não dizer Ah não Não é não Elite Olha lá Não é tão graúdo De 300 pontos E tal Mas vale a pena Mas é um não típico Galera Segundo não típico Vou dar caçada Para você Eu vou derrubar Logo antes que ele Dê no pé de novo Que esse sem vergonha Estava correndo De um lado para o outro Na hora que eu avistei Ali Que ele fugiu Eu vi que a galhada Dele estava com as pontas Muito altas Falei Não vou dizer Que é um não típico Mas agora Eu vou dizer É um não típico 7500 metros Rodado No mapa Pelo menos 16 abates Confirmado E aí O não típico Ele seguindo De 100kg Depois de comemorar Com o companheiro Pires O primeiro não típico Nessa caçada O não típico De 300 Elite traz Para vocês Mais um Para a alegria Da criançada Da criançada 133 Eita arma bruta Vocês estão vendo Aniquilador Acaba 51 metros Varou tudo Que é Pumbão Homoplata Do bicho Marcou até 185 Deu 181 De escola Considerações Aí Meus amigos Nessa caçada Aí A gente Completando Mil abaixo De 357 O Pires Pegando O primeiro Não típico Dele Onde o companheiro Pires Já dias Estava Em busca Desse bicho O que vocês dizem É ou não é Um Um belo De um desafio Aí Mas cara É bacana Para a venda Ótimo animal Entendeu Com certeza A cabeça dele Vai para a parede Não é que você tem Ah Nós tem Inclusive Uma casinha Voltada Para esses bichos Não típicos Rapaz Da do caba Tem uma amostra Ali Dos negócios Ali Mas a foto Que eu escolhi Ficou ruim Rapaz Agora sim Agora vai ficar legal Essa é a foto Simples Mas é uma das fotos Que mais me agrada Nessa coleção Tá bom Tá Aí Rapaz Aniquilador Considerações Aí Desse não Tipo Vai para nós Botar esse bicho No vídeo Cara Parabéns Pelo animal Cara Nossa Encaçado Aí Entendeu Uma bicho Não é fácil De achar Eu particularmente Não encaixei Né No geral Para hoje Eu tenho que desejar Parabéns Cara Parabéns Um típico Não é caçada Que que tu diz Daqui a pouco Daqui a pouco Daqui a pouco Esse alço Nós estamos atrás E foi o Pires Que matou O outro Por isso Não O Pires O Pires Matou Outro Eu só fui lá Para mostrar Para mostrar Para a galera Que você está ligado Dois Dois Não típicos Numa caçada Nada mal O Pires Encontrou um Encontrou este outro Para a ótima caçada Mas